Eu não quero te prender Eu sou sua mina, sai pra lá Hoje eu sou mulher, não sou mais menina Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vivi dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher, não sou mais menina Agora eu tô gatinha e você quer me conquistar Eu já tô no ponto e você passou da hora Que pena, amor Cai fora Que pena, amor Cai fora Cai fora Cai fora Amor proibido, esse meu cheiro Sei lá quem tem razão Machuca no peito, desperta o desejo De te amar Você é louco por ela Ela é louca por você Apaixonado por ela Eu não quero te perder Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Quero ser aquela Que um dia vai estar contigo 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 Preciso te dizer Não cabe mais em mim Se me liga, que me quer, que me quer, que mekun Eu fico E aí, Lelê? Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, fica tudo bem Eu fico Fico porque eu te quero Vem logo que eu te espero Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, fica tudo bem Eu fico Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, fica tudo bem Eu fico